E aí pessoal, bem-vindos ao canal DigPlay. A notícia de agora é um anúncio que a Nintendo fez sobre o novo Nintendo 3DS. Ela anunciou isso pelo Nintendo Direct exclusivo do Japão e disse que o novo modelo, tanto para 3DS quanto para 3DS XL, vai ser lançado. Esse lançamento da Nintendo gerou muita polêmica. Muitas pessoas gostaram bastante, outras pessoas odiaram bastante, principalmente quem acabou de comprar um 3DS, ficou se sentindo enganado, acabou de gastar um dinheiro no modelo e que saiu um novo modelo. O problema desse novo modelo, pessoal, é que o pessoal ficou se sentindo enganado é porque ele vai vir com as melhoras de hardware. Eu vou falar aqui para vocês o que vai vir nele. O lançamento dele está previsto para 11 de outubro no Japão e não tem data ainda para a América e a Europa, provavelmente em 2015. Quais são as modificações que vieram nesse novo 3DS? Ele vai ter um novo analógico no lado direito. Tem um acessório que você coloca um novo, você acopla no Nintendo 3DS que você tem um analógico igual ao do lado esquerdo. Esse vai ser do lado direito, só que é bem pequenininho. Está passando um vídeo aqui atrás, vocês vão ver algumas modificações. Eu vou deixar um link aqui também com algumas imagens. E o analógico é bem pequenininho, eles chamaram de C-Pad, aquele botão C que é tradicional, joga os controles antigos da Nintendo. Ele é utilizado para você movimentar a câmera, para você mirar em jogo de tiro de terceira, primeira pessoa e tal. É bem pequenininho do lado direito. Novos dois botões foram adicionados, do ZL e do ZR. Vai ser um botão, tipo o controle clássico do Wii, ele vai ter um botão em cima do L e R, vai ter mais ou menos aqui na posição. Vocês estão vendo aí na imagem que passou ali atrás. Vai ter um novo modo de 3D, eles dizem que não vai ter mais aqueles borrões, a visão lateral foi melhorada, ou seja, você consegue olhar assim de lado 3D, não totalmente de lado, mas aumentou o ângulo de visão do efeito 3D desse novo 3DS. Ele vai ter um sistema mais rápido, ele vai ter leitor de NFC, justamente para a utilização dos Amiibos, vai ter uma entrada para microSD atrás dele, lá embaixo dele, se você botar em pé, mais atrás, aqui assim, vai ter uma entradinha microSD para colocar cartão microSD, não foi divulgado a capacidade máxima. Vai aceitar HTML5 no seu browser, ou seja, todas as aplicações, já tem muito jogo HTML5, vai funcionar no browser novo do 3DS. Ele vai vir com capinhas customizáveis, quer dizer, ele não vai vir, ele vai aceitar capinhas customizáveis. A Nintendo lançou vários tipos de capas, do Mario e etc., e você vai poder customizar ele, como se fosse o celular, que você coloca capinha no celular. E, vamos lá, o hardware foi melhorado, tá? No vídeo de anúncio da Nintendo, só foi dito que o processamento vai ser mais rápido, você vai conseguir instalar as coisas rápidas, abrir o programa mais rápido. Só que há um rumor, tá? Essa parte aqui é rumor. Tudo que eu falei até agora foi o que a Nintendo disse. Essa parte é rumor. O rumor é que ele vai vir com o dobro de memória RAM e com o dobro de memória de vídeo. Por que esse rumor saiu? Porque já tem um patch de update que não foi divulgado ainda, mas pronto para ser divulgado, que diz as especificações lá, que o dobro de RAM e o dobro de memória RAM. E o CPU também foi melhorado, só que não foi dito o quanto de processamento que foi melhorado no novo 3DS. Aqui vai a nova polêmica. Se você melhorasse o hardware só para ter melhor desempenho no sistema e nos jogos atuais, beleza. Mas o polêmico agora é o seguinte. Vão ter jogos que só vão funcionar nesse novo 3DS. Isso deixou muita gente chateada, porque como eu falei, acabou de comprar o 3DS, ou o CPU 3DS é um tempo que não tomou dinheiro para comprar. Novos jogos, não todos, vão fazer uso desse novo hardware e só funcionarão no New 3DS. Um jogo que foi já divulgado, que vai ser especificamente para esse novo 3DS é o Xenoblade Chronicles. Vai ser feito um port do Wii para o 3DS e somente com esse novo hardware, somente com o New 3DS, vai ser possível jogar esse jogo. Não foi divulgado nenhum outro jogo, mas outros jogos virão somente para quem tem New 3DS. Eu acredito que a Nintendo não vai fazer todos os jogos novos só para o novo 3DS, mas com certeza jogos que vão precisar de mais hardware, vão ser mais pesados, que vão ter algum gráfico melhorado, vai precisar do novo 3DS. Isso é um ponto que dividiu muita opinião. O pessoal ficou chateado, porque não vai poder jogar com o 3DS que já tem, vai ter que vender o 3DS ou então comprar um novo. E tem gente que gostou, porque a gente sabe que o hardware do 3DS não é tão potente e com a melhora de hardware você consegue jogar jogos com maior qualidade de vídeo, sem tanta lentidão, etc. Então está bem dividida essa opinião. Eu acho que foi uma jogada de marketing da Nintendo em critérios de venda excelente. A gente sabe que o 3DS vende que nem água, não vende tanto quanto o 3DS vendeu, mas vende muito. E no Japão, principalmente, o pessoal compra muito, compra muito 3DS. Parece que eles compram 3DS para jogar na escola, 3DS para jogar em casa, 3DS para jogar na rua. Parece que a gente tem vários modelos de 3DS para jogar em diversos lugares diferentes, porque vende muito, até hoje vende bastante. E isso, lançar um novo modelo com hardware melhorado, com jogos exclusivos para esse modelo, com certeza muita gente que já comprou vai comprar de novo. E quem não comprou, estava esperando para sair um jogo, vai comprar agora, porque esse é o último modelo 3DS. Com certeza, vou comprar ele então e aproveitar e jogar alguns jogos que eu já queira. Em critério de venda, foi uma excelente jogada da Nintendo. Em critério de agradar o público que já tem o console portátil, nem tanto. Como falei, algumas pessoas ficaram tristes com essa notícia. Bom, a notícia boa é que jogos melhores virão. Inclusive, o Xenobank Chronicle, quem não jogou o Xenobank Chronicle no Wii e pretende comprar o New 3DS, compra esse jogo, esse jogo é excelente. É muito bom. Eu não terminei ele no Wii ainda, mas eu vou terminar, eu cheguei quase perto do fim. O jogo é muito bom, o jogo é envolvente, é um RPG japonês de primeira. as batalhas, as skills, a história, a história é muito envolvente, os personagens são totalmente carismáticos. Eu aconselho, se você tem o Wii, jogue Xenobank Chronicle. Se você pretende comprar o New 3DS, jogue Xenobank Chronicle quando sair. É muito bom esse jogo. Bom, esse é o recado que eu tinha que dar para vocês sobre o New 3DS. A Nintendo lançando mais um modelo, a gente sabe, com o portátil da Nintendo, sempre lança versões melhoradas. A Game Boy foi assim, o Game Boy Color 10 anos depois. DS teve o DSi, teve o DS Lite. A Nintendo disse que esse é o último modelo de hardware de 3DS que vai sair. E aí? Diz para mim, o que você achou disso? Comenta aqui embaixo no vídeo o que você achou. Gostou do vídeo? Curta. Se você gosta do canal e ainda não é inscrito, inscreva-se aqui embaixo. Se você já é inscrito, comenta do canal para um amigo seu que gosta de Nintendo, que gosta de Wii U. Compartilha aquele vídeo e seu vídeo favorito para ajudar no crescimento do canal para que eu possa trazer mais vídeos de qualidade do jeito que vocês gostam. Até o próximo vídeo. Valeu!